O Correio Brasileiro publicou esse artigo que, pelo texto assim dizendo Visão do Correio, indica que é o posicionamento do jornal, é um artigo intitulado É Hora de Misigenar o Serviço Público. Quem lê esse artigo à primeira vista, tem a impressão de que o jornal está defendendo a misigenação no serviço público. Mas quem lê o texto, vai perceber que ele está defendendo um projeto de lei que vai exatamente no sentido oposto. Um projeto de lei que dificulta o acesso dos mestiços, do povo mestiço, dos pardos, às cotas raciais no serviço público federal. É o projeto de lei 1958 de 2021, do senador Paulo Paim, do PT, do Rio Grande do Sul, já com uma emenda do senador Contarato, do PT, do Espírito Santo, que dificulta o acesso dos pardos às cotas raciais no serviço público federal. Que legaliza os tribunais raciais. que cria punição aos pardos que forem considerados pessoas de má fé ao se descreverem nos concursos das cotas. Então, e que, de novo, classifica os pardos, acorrenta os pardos, a classificação como negros. Nós vamos ler esse artigo e mostrar para vocês que a miscigenação no serviço público federal, na realidade, tem um outro caminho, que é o caminho apresentado pela emenda número 4 do senador Plínio Valério. Esta, sim, é uma emenda a este projeto de lei, que tira os pardos da classificação como negros, desacorrenta os pardos da classificação como negros e os protege contra esses tribunais raciais que, rotineiramente, excluem os pardos das cotas raciais. Vamos ler este artigo e ir analisando com vocês como um artigo desse pode passar uma impressão diferente do que ele realmente defende. Pois bem, o artigo começa com a seguinte afirmação. Os pretos e pardos tomam 55,5% da população brasileira, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Até aí é uma verdade, porque, e observe o detalhe, o IBGE, ele usa os termos pretos e pardos. O IBGE não usa e nunca usou em seus censos a categoria negro. Então, eles são pretos e pardos e, como resultado, dizem que esta categoria seria formada pela população negra. Assim, eles tornam o Brasil, artificialmente, um país de maioria negra, que, obviamente, é entendido, inclusive, por eles na prática, como sendo preto, referente a pretos. Continuando o texto. Embora seja a maioria na sociedade brasileira, ou seja, exatamente aquilo que nós dissemos, os negros estão subrepresentados nos espaços de poder. Observe bem, essa questão de espaços de poder. Nós temos repetido muito que esse projeto racial, ele visa, o objetivo dele é uma divisão racial do poder. As argumentações de discriminação racial, reparação histórica, exposição ao racismo, isso aí é uma forma de buscar justificar as cotas raciais. Mas o objetivo mesmo desse projeto é a ocupação racialmente do poder, a divisão racial do poder. Pois bem, continuando. Embora seja a maioria na sociedade brasileira, os negros estão subrepresentados nos espaços de poder, como no executivo, no legislativo e no judiciário. Algo que se repede na maioria dos órgãos públicos em todo o país. O avanço das cotas étnico-raciais mudou o perfil das instituições públicas de ensino superior, com maior presença de negros, quilombolas e indígenas. Observe aí. Agora, aqui ele está se referindo. Negros, quilombolas, que é algo também associado a preto, e indígenas. Pois bem, continuando. Em 2014, a então presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.990, que reservou 20% das vagas em concursos públicos para negros por uma década. O efeito da norma termina em junho próximo. Esse projeto de lei que a ex-presidente Dilma Rousseff sancionou, ele dizia que os pretos e os passos poderiam concorrer às cotas reservadas a negros. Certo, continuando. No Congresso, tramita o projeto de lei 1.958.2021. A proposta prorroga para 25 anos os defeitos da lei e eleva de 20% para 30% o porcentual de vagas destinadas aos negros, quilombolas e indígenas. Observe de novo. Os pretos, os quilombolas, que é um, novamente, associado à questão dos pretos e indígenas. Colocando essas vagas. Na realidade, o texto não é bem assim no projeto de lei que está lá. Ele não reserva 30% de vaga para os indígenas. O texto, ele fala, ele restringe mais a questão das vagas para os indígenas. Ele reserva mais essas vagas, 30%, ele aumenta. O projeto de lei do Pagin era o 20% e o projeto do senador Contarato passou para 30%, a emenda que ele fez. E colocando para negros, e no projeto do senador Contarato, classificando, e na emenda do senador Contarato, classificando, mais uma vez, os pardos como sendo negros. Continuando. O PL foi aprovado, em desejo último, pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Fizeram uma audiência pública, por sinal, sem convocar representação parda. Convocaram instituições que estão ligadas com o discurso negrista. Instituições governamentais ligadas ao discurso negrista. Em entrevista ao Correio Brasiliense, a ministra da Igualdade Racial, Aniel Franco, defende a extensão do tempo de vigência da lei. Destacou que o concurso nacional unificado, promovido pelo Ministério de Gestão e Inovação, para preencher vaga no setor público, tem 12 milhões de inscritos, sendo que 420 mil são mulheres que se declararam negras. Vocês lembram-se que no Estatuto da Igualdade Racial, diz que a pessoa que se declara parda é classificada como sendo negra. Ou seja, a pessoa não está se declarando como negra, mas a lei vai lá e diz que aquela pessoa se declarou como negra. Vejam bem como essas construções sutis, de palavras, causam certas consequências jurídicas e sociais. Continuando. Além de a extender a vigência da lei, como prevê o PL 195821, a ministra Aniel Franco defende a sobreporação com a abertura de janelas para os indígenas de quilombolas. Como nós dissemos, na emenda do senador Contarato, ele fez essa cresce. O que permitiria que indivíduos desse segmento encontrassem seus iguais no setor público para serem atendidos. No Senado, as chances de aprovação são bem maiores do que na Câmara de Deputados, onde o governo petista enfrenta mais resistência aos seus projetos. Então, aquela coloca bem que isso é um projeto petista, como o Estatuto da Igualdade Racial, foi um projeto petista. É um projeto político petista, é um projeto, como o próprio texto diz, de ocupação de espaços de poder. Como foi dito no próprio projeto. Espaços de poder. Pois bem, continuando. O PL em debate não é bandeira desse ou daquele partido. Depois de dizer que o projeto é do PT, ele diz que nenhum projeto é de um partido específico. Não tem coloração partidária. Ao contrário, busca dar aos órgãos públicos a coloração do tecido demográfico do Brasil, que se torna singular pela miscigenação das várias etnias que abriga. De novo, usando o termo da miscigenação. Porque eu leio um texto desse, olha, ele montou esse texto, reconhece que o Brasil é um país em que há miscigenação. E aqui é algo importante. Pode ser um texto como esse, de mídia, pode ser um discurso de um político. O que pesa na prática é aquilo que consta na lei. É na lei que pesa na prática. Uma coisa é discurso. Uma coisa é propaganda. Como neste artigo do Correio Brasiliense. Uma coisa é propaganda. Agora, o que vale é aquilo que consta na lei. No caso aí, a propaganda visa passar para a população a ideia de que esse projeto de lei, ele seria um reconhecimento da miscigenação, que ele inata a feita de a miscigenação. Ao contrário, que ele seria favorável à miscigenação. Como, enquanto a gente sabe muito bem, a gente que é do movimento Nação Mestiça, do movimento Pago Mestiço Brasileiro, que a gente já lidamos com esse assunto, desde 2001, nós já estamos em 2024, desde 2001, nós temos lidado com essa política. E nós sabemos muito bem que o objetivo dessa política é a eliminação do povo mestiço, é a marginalização dos mestiços, a marginalização dos pardos. E a divisão do Brasil em categorias separadas de classificação de raça. O objetivo, na realidade, desses movimentos é que o Brasil seja separado em brancos, índios, negros e amarelos. E seja eliminado o pardo. E olha que já existem algumas pessoas desses movimentos negros que defendem que os índios também seriam negros. Então, não se surpreendam se no futuro eles quererem que a divisão seja só branco, negro e indígena e amarelo para a eliminação do indígena. Não se surpreendam se esse discurso aparecer. Porque o discurso que eles estão começando a fazer uma referência aos índios é similar ao que eles costumam usar para querer classificar pardo como negro. Eles dizem que os pardos, socialmente, economicamente, têm os mesmos indicadores dos pretos. Por isso, os pretos e os pardos devem ser classificados em um único bloco. E tem alguns que já estão dizendo que os índios também, que seriam também oprimidos, que o negro, na realidade, seria uma palavra que simbolizaria o oprimido, o vítima da escravidão histórica. Então, todos esses grupos poderiam ser classificados simplesmente como negros. Então, fica aí essa observação e também esse alerta. Para que eu não digam que não foram avisados se daqui a algum tempo começarem a dizer que a categoria índia ou indígena deve também ser incluída dentro de uma categoria classificada como negro. Deve ser também acorrentada a categoria negro. Pois bem, continuando aqui. Indígenas, brancos, afrodescendentes, quilombolas. De novo, observem o texto e aqui ele já puxa para afrodescendente. Ou seja, ele usou primeiro a palavra preto e pardo. Depois, para simbolizar o preto e pardo, usou a palavra negro. E agora está usando a palavra afrodescendente. Ou seja, o que se entende por isso? Preto e pardo são, seriam negros, preto e pardo seriam afrodescendentes. E a gente sabe muito bem que pardo não significa, nem todo pardo descende de pretos. Nem todo pardo é afrodescendente. Na realidade, é exatamente... A história mostra outra realidade. Na verdade, os primeiros pardos no Brasil eram descendentes de portugueses e descendentes de índios. Eram índios descendentes. Então, os primeiros pardos que os pretos chegaram ao Brasil só por volta de 1549, que chegaram os primeiros navios negreiros ao Brasil. Então, nessa época, você já tinha aqui pardo, os caboclos, com mais de 30 anos de idade. Então, isso é importante. E também, mesmo que a palavra afrodescendente, também não simboliza sinônimo de preto e nem sinônimo de negro, entre aspas. A palavra afrodescendente, mulato é afrodescendente, cafuso é afrodescendente, só que mulato é afrodescendente, mas também é branco-descendente. Cafuso é afrodescendente, mas também é índio-descendente, é americano-descendente. Quer dizer, então, esses termos são sutilmente passados na mídia, de forma que, mesmo quando se fala em mestiço, na grande mídia, tem-se falado esse mestiço como se ele fosse apenas predescendente de branco e de preto. Como se esse mestiço não tivesse outra origem. Como se não existisse, por exemplo, os aetopôs, que são mestiços de, por exemplo, de amarelo com branco. Ou o caboclo, que é mestiço de índio com branco. Ou o mesmo mestiço de amarelo com índio. Quer dizer, outras formas, de outros tipos de pardos. Então, pardo não é sinônimo de negro e nem sinônimo de afrodescendente, apesar de alguns pardos serem afrodescendentes. E, destaque-se, nenhum pardo é negro, nenhum pardo é preto. Alguns pardos são afrodescendentes, porque afrodescendente, preto e negro, não são palavras sinônimas. Mas, como falamos, o grande problema desse tipo de mídia é que ele vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, e, com o tempo, começa a ganhar áreas de verdade. Acho que não vou ser nem dizer quem foi o ideólogo que dizia isso. O pensador que falava isso. O político que falava isso. Se você repetir algo, repetir algo, repetir algo, repetir algo, mesmo sendo aquilo uma... não sendo verdadeiro, mesmo que aquilo seja uma mentira descarada, perante, mesmo que aquilo seja uma inverdade, com o tempo, as pessoas começam a achar que aquilo ali é verdadeiro. E começam até mesmo a corrigir as pessoas que defendem a ideia, a ideia verdadeira. Vou dar um exemplo para vocês do que é algo que a gente já vê que é repetido hoje em dia com muita frequência por pessoas. A ideia de que o IBGE classificaria os pardos como negros. O IBGE nunca classificou o pardo como negro. Negro nunca constou nos censos nacionais brasileiros, mas tinha a palavra preto. Em todos os censos nacionais brasileiros que tiveram a categoria de coia por raça, eles tiveram o termo preto, mas a palavra negro nunca constou nos censos nacionais brasileiros. Só que isso é tão repetido que até pessoas mesmas, bem pessoas que são contrárias às cotas raciais, acabam repetindo aquilo que os negristas, que os defensores das cotas raciais, que os defensores das cotas raciais começaram a propagar na internet. Então, é bom ficar atento. Pois bem, continuando o texto, que se torna singular pela miscigenação das várias etnias que abriga, indígenas, brancos, afrodescendentes e quilombolas, nacionais ou estrangeiros, o Brasil tem diversas paletas étnicas raciais que o tornam único no cenário mundial. E aqui, o GAM final. Restringir as chances de emprego no setor público a um determinado segmento significa legislar para fortalecer o racismo e as mais diversas formas de discriminações e preconceitos e afrontar a realidade populacional do país. Vejam só como termina esse texto. Quer dizer, o texto termina fazendo uma afirmação que vai exatamente no sentido oposto do projeto de lei. O texto defende um projeto de lei e termina com uma afirmação que vai exatamente o sentido oposto. Se o Mónico quem leu o começo e leu o final vai acreditar que esse é o texto, que esse projeto de lei estaria beneficiando o que a maioria do povo brasileiro pensa sobre o país. Aqui ele fala restringir a chance de emprego no setor público a um determinado segmento. esse projeto de lei visa restringir o acesso a essas cotas a um determinado segmento ao segmento dos pretos. Ao segmento dos pretos ele abre um espaço para índios também, mas ele oficializa tribunais raciais que têm por finalidade retirar dessas cotas raciais os pardos que não tiverem aparência de pretos. Quer dizer, então, é um projeto que visa sim restringir a chance de emprego nessas cotas a um determinado segmento étnico e em alguns casos na realidade até dificulta. Como, por exemplo, um caso que é pouco observado. Por exemplo, o Estado com o maior percentual de pardos no país é o Estado do Pará e o segundo Estado com o maior percentual de pardos no país é o Estado do Amazonas. Os dois giram em torno de um pouco menos de 70% da população. No Estado do Pará você tem um pouco mais de 9% de autodeclarados pretos, de modo que a relação a proporção de pardo para preto no Estado do Pará é de cerca de 7 pardos mais de 7 pardos para cada preto. Mais de 7 pardos para cada preto. E no Amazonas é o dobro. No Amazonas são 14 pardos para cada preto. Sendo que tanto no Pará quanto no Amazonas a maioria desses pardos tem traços de caboclo traços de mestiço de índio com branco. Então esses pardos não têm traços negróides eles não têm aparência aspecto de preto. Então quando você cria esse tipo de percentual de vagas você praticamente está girando dos pardos que são a maioria da população desses estados o acesso a estas cotas. Então na realidade a cota passa a ter um efeito inverso. A cota de facilitar a entrada dos pardos no Serviço Público Federal vai dificultar a entrada nesses pardos. Imagine o estado do Amazonas que são 14 pardos para cada preto. Então imagine que de 15 candidatos você teria 14 candidatos com aparência de caboclo e só a grande maioria com aparência de caboclo e você teria um candidato com aparência de preto. Quer dizer então esses 14 candidatos ficariam com essa porta fechada para o acesso a essas vagas. Porque eles poderiam aí é importante colocar porque por esse projeto de lei esses pardos podem até mesmo se forem considerados de mafé serem processados se pagarem e penalmente e materialmente se forem condenados. Então na realidade eles desestimulam essas cordas a que parte concorra para elas porque restringe o número de vagas que teria acesso. Então você vê que nessa penalização na realidade ocorre exatamente o contrário. Ele coloca o cidadão público a um determinado segmento que significa legislar para fortalecer o racismo. Veja bem aqui que quem for contra esse projeto que é um projeto totalmente escolhido do nosso espaço seria racista. Restringir as chances de emprego no setor público a um determinado segmento significa legislar para fortalecer o racismo. Quer dizer e as mais diversas formas de discriminação e preconceito e afrontar a realidade populacional do país. Ora a realidade populacional do país não é o que o Correio Brasiliense está afirmando o Correio Brasiliense está afirmando que 50 que a maioria da sociedade brasileira seria formada por negros. O Correio Brasiliense está concorrando com o que diz o Estatuto de Igualdade Racial um estatuto que classifica os casos como negros e coloca na lei algo que não existe na realidade porque na realidade a população preta brasileira preto é preto pardo é pardo não são a mesma coisa mas na legislação você pode colocar qualquer coisa se as pessoas fizerem uma lei abolindo a lei da gravidade é possível fazer uma lei passar todo o trâmite do processo está aqui essa lei passou por todo o trâmite do processo e essa lei aboliu a lei da gravidade isso vai fazer com que a lei da gravidade desapareça na prática? isso vai fazer com que a égora? vai continuar a gravidade existindo mas a lei é que não pode ser colocada pois bem a lei ela tem esse tipo de natureza então na realidade a nossa realidade social não diz isso nem a nossa realidade social como também a matéria do jornal coloca não coloca não não é realidade social nem a população vê isso afrodescendente como sendo sinônimo de de pardo e afrodescendente como sendo sinônimo de miscigenado quer dizer e afrodescendente como sendo sinônimo de preto ou sinônimo de negro a sociedade não vê dessa forma isso aí são construções de palavras uma espécie de nome língua que as pessoas instituem então ficou aí essa análise do processo mas é importante destacar que relembrar que existe a emenda número 4 do senador Plínio Valério que foi apresentada corrigindo desacorrentando os pardos da classificação como negros protegendo os pardos desses tribunais raciais que estão sendo implementados protegendo esses processos protegendo os pardos também desse processo de ficarem pegando as cotas dos pardos do percentual do mal do par na sociedade passando para os autodeclarados pretos e de acordo com o raciocínio do negrismo e eu costumo falar autodeclarados pretos e não pretos porque preto a rigor é quem só descende de preto faz alguém parecer com preto não quer dizer que ele seja realmente preto como faz alguém parecer com branco não quer dizer que ele seja branco uma coisa não implica na outra às vezes até tem isso às vezes as pessoas colocam olha o fula de tal porque ele é índio porque ele fala o idioma índio é bom eu falo português e não sou branco nem sou português quer dizer o fato de alguém de eu falar português não me torna branco o fato de eu falar português não me torna de nacionalidade portuguesa então mas as pessoas às vezes fazem esse tipo de raciocínio que vai se fixando então existe essa emenda número 4 do senador Plínio Valério do Amazonas isso é importante você se comunicar com o seu senador para que ele vote contra esse esse texto que veio do senador Contarata e vote a favor da emenda número 4 do senador Plínio Valério do Estado do Amazonas compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal do Nação Mestiça para você acompanhar notícias sobre o povo mestiço notícias sobre mestiçagem e no site realmente compromissado com o pardo realmente compromissado com o povo mestiço realmente compromissado com a mestiçagem brasileira porque tem umas pessoas por aí que a exemplo desse texto escrevem como se tivesse dependendo a mestiinação como se tivesse dependendo a mestiçagem mas na realidade a sua prática indica que ele está realmente no sentido contrário então fica aí esta mensagem a mestiçagem unifica a nação a nação unifica a mestiçagem mestiçagem a mestiçagem Obrigado.